Quietos! Estão a salto! Assaltos, quadrilhas e paixões Eu amo-te. Tu és a minha vida. Então tenho um filho comigo. Num Portugal prestes a entrar na CEE FPs 25? Ah, aquilo é a raia miúda. Está tudo a ver o Papa, ninguém vai dar por nós. Apostamos que vai gostar desta série. Vamos assaltar a caixa forte de um banco. Agora! Cavalos de Corrida Estreia dia 22 de Fevereiro à noite na RTP1